Doença de Alzheimer, o que é e como que ela ocorre? Tem tratamento? Tem novidade sobre o seu tratamento? Então tem sim, e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Vamos lá! Oi pessoal, eu sou o Dr. Matheus, e a doença de Alzheimer é um tema muito importante e relevante, porque tem milhões de pessoas com essa doença no mundo, e até então é algo incurável, mas há pouco tempo surgiu tratamentos que podem modificar essa doença, diferente do que existia antes, que eram apenas tratamentos sintomáticos. E o primeiro tratamento modificador da doença de Alzheimer, o Lequembi, nome comercial, do Lekanemabe, completou um ano, e já tem algumas polêmicas, que nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, o que é a doença de Alzheimer? Pessoal, então a doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo, significa que tende a haver uma degeneração, uma morte, uma perda do tecido neuronal, o tecido do cérebro, por exemplo. Então tende a diminuir e ficar menos funcional. E com isso, essa pessoa com a doença de Alzheimer tende a piorar sua memória, seus pensamentos e também tem o prejuízo do seu comportamento. Ela afeta mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo. E nesse momento, a causa da doença de Alzheimer ainda não é completamente entendida. Mas mesmo assim, existem vários fatores que nós já entendemos que contribuem para o seu desenvolvimento. Por exemplo, a genética. A gente sabe que a predisposição genética tem um papel importante na doença de Alzheimer. Tanto por acontecer com maior frequência em famílias que já têm outros casos dessa doença, mas também a gente já conhece alguns genes, que eles estão relacionados principalmente ao início precoce da doença. Então a gente conhece, por exemplo, genes APP, PC1, PC2, também o gene APOE. Todos esses estão relacionados com a doença de Alzheimer quando tem uma mutação neles. Também conhecemos que nessa doença existem depósitos de proteínas anormais. Isso a gente consegue identificar tanto em biópsia, quando, por exemplo, de uma pessoa falecida, a gente abre o cérebro e avalia esse cérebro, a gente identifica depósitos de substâncias. Ou a gente consegue, às vezes, até pela avaliação do líquor, o líquido cefaloacidiano, o líquido que passa entre as estruturas do encéfalo, do sistema nervoso central, do cérebro, por exemplo, a gente consegue avaliar substâncias anormais que depositam. E aí existe, então, a formação de placa beta-amiloide, que é um depósito de proteínas, que também a gente consegue identificar a proteína Tau. Isso começa a ter depósito no cérebro e está diretamente ligado à doença de Alzheimer e também outros transtornos demenciais. Essas placas, esses emaranhados, eles interferem na comunicação entre os neurônios e, eventualmente, também contribuem para a morte celular, a morte dos neurônios. Então, pessoal, essa imagem aqui é a proteína Tau, que é uma das proteínas que pode estar depositada no cérebro na doença de Alzheimer. E aqui mostra alguns pontos que ela pode ser clivada, pode ser quebrada, pela caspase, que é uma enzima que justamente corta essa proteína. Então mostra, por exemplo, esses pontos aqui, em vermelho, essas bases, que são pontos que podem ter essa clivagem, esse corte. E aí, essa proteína, cortada de maneira inadequada, então, pela caspase, pode participar, então, do processo de deposição dessas substâncias no cérebro que acontecem na doença de Alzheimer. Então, pessoal, essa outra imagem aqui mostra o que pode acontecer por causa desses depósitos da proteína Tau clivada incorretamente. Então, por exemplo, vai ter aqui comprometimento dos microtúbulos e formação de amaranhados, né? Que é justamente o que a gente falou desses depósitos de substância Tau, que é justamente esses depósitos da proteína Tau e da placa beta-amiloide no cérebro. Também vai comprometer a sinapse, que é o momento em que tem a comunicação de um neurônio para outro, tá? Com liberação de neurotransmissores e de propagação do impulso elétrico de um neurônio para outro. Então, né? Então, comprometimento da sinapse, aqui mostrando a fenda sináptica, aqui já mostrando, então, um neurônio para um dedo delito. Também mostra que pode ter um comprometimento da bioenergética das mitocôndrias, né? As mitocôndrias são as substâncias responsáveis por gerar energia. E se comprometer isso, o neurônio pode até morrer ou não ter, por exemplo, energia suficiente para poder fazer seu processo de sinapse, né? Liberar neurotransmissores, conseguir propagar a corrente elétrica. Também ativa as células da glia, que são importantes células, tanto para manutenção, proteção, regeneração de neurônios. Então, todo esse processo fica comprometido e, por isso, também aumenta a morte celular, a morte de neurônios na doença de Alzheimer. E isso tudo, então, é causa de lesão neuronal, lesão dos neurônios. Os neurônios ficam feridos ou até podem morrer, podem perder essas células. E, com isso tudo, a gente tem uma diminuição do tecido cerebral, né? Diminuição do cérebro, né? Uma atrofia. O cérebro fica menor, né? E, com isso, a gente pode ver até nessa imagem aqui, que está bem representada, que tem mais espaços no cérebro. A gente vê mais parte branca, né? Que não é cérebro mesmo. Então, tem essa diminuição e isso gera o declínio cognitivo. A piora do raciocínio, da memória, todas essas funções ficam piores das pessoas com doença de Alzheimer. Além disso, pessoal, também é importante na doença de Alzheimer fatores ambientais e estilos de vida. Então, a gente conhece vários fatores modificáveis, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, o tabagismo, sedentarismo, uma dieta ruim. Tudo isso pode influenciar para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, é muito importante também as pessoas manterem um estilo de vida saudável para prevenir o risco da doença de Alzheimer. E, claro, a gente tem que falar também da idade, que é considerado o fator de risco mais influente na doença de Alzheimer. Então, a gente pode falar que a maioria dos casos de doença de Alzheimer acontece com pessoas com mais de 65 anos de idade. E o risco aumenta à medida que se envelhece. Quanto mais se envelhece, maior o risco de começar a se desenvolver. E também é muito significativo inflamações e a resposta imune. A gente sabe que a inflamação crônica no cérebro pode desempenhar um papel importante na progressão da doença de Alzheimer. E aí, então, ocorre a resposta imunológica no cérebro com as células da glia, né, que a gente falou anteriormente. Isso tudo pode contribuir, então, para a degeneração dos neurônios. E a gente sabe que praticamente qualquer doença crônica pode facilitar a inflamação. Então, quase toda doença crônica, né, se não tratada, pode facilitar a doença de Alzheimer. E entre as doenças psiquiátricas, a gente sabe que tem bastante influência transtorno bipolar, principalmente se não tratado. E uma coisa interessante é que o lítio protege a doença de Alzheimer. Lítio é um medicamento usado no transtorno bipolar. E depressão crônica, também não tratada, também favorece doença de Alzheimer. E aí, pessoal, essa perda de neurônios dessa doença, ela acontece principalmente no hipocampo, que é uma estrutura do cérebro que participa das memórias antigas. E também em outras áreas, como, por exemplo, no córtex cerebral, que é uma região que, por exemplo, tem envolvida com os pensamentos, a tomada de decisão. E a gente sabe que os sintomas da doença de Alzheimer são principalmente a perda de memória, tá? Esse é um dos primeiros sinais da doença. E depois acontece, por exemplo, confusão sobre a localização. Então, eventualmente, acontece um caso de um idoso que costumava saber bem andar em seu próprio bairro, mas se perde no bairro que sempre andou. Às vezes vive há décadas no mesmo bairro e se perde. E na cidade não consegue voltar para a sua própria casa. Às vezes passa a ter também uma dificuldade para fazer coisas que já fazia. Passa, por exemplo, a gastar mais tempo para as tarefas que fazia com facilidade. Ou deixa de fazer coisas que fazia bem feito. Por exemplo, às vezes uma mulher que cozinhava muito bem passa a queimar comida com maior frequência. Ou até situação perigosa. Pode esquecer o fogão ligado. E também tem até risco de incêndio por causa disso. Pode ter também dificuldades em lidar com dinheiro. Tanto por dificuldades em fazer contas que às vezes fazia com facilidade. Ou às vezes deixa o dinheiro guardado em lugar, mas esquece. E com isso muitas vezes essas pessoas pensam que, por exemplo, tem alguém roubando elas. E aí desconfia tanto de parentes ou de funcionários que trabalham na casa. Pode ter também mudança do humor ou de personalidade. Às vezes a pessoa fica um pouco mais agressiva. Às vezes mais relapsa também. E depois de um tempo pode passar a ter até dificuldade de reconhecer pessoas que já conhecia. E normalmente esquece primeiro de situações recentes. E por último, até pessoas mais antigas. Geralmente, por exemplo, pai e mãe, ou às vezes um filho, mas um filho mais velho, demora mais tempo para ser comprometido essa memória. Agora, por exemplo, situação de nome de netos, isso já tende a esquecer com maior facilidade. E algumas vezes, pessoal, a pessoa com doença de Alzheimer pode também apresentar o que a gente chama de sintomas neuropsiquiátricos. Que são, por exemplo, alguns delírios ou alucinações. A gente falou de, por exemplo, a pessoa achar que estão invadindo a casa dela e roubando dinheiro. Mas às vezes isso é por questão de esquecer onde ela deixa. Mas tem pessoas que também, às vezes, em alguns momentos, às vezes tem alguns delírios. De falar que, por exemplo, está vendo cobra dentro da sua casa. E às vezes não apenas tem essa alucinação, mas fala que quem está jogando é o vizinho do lado. Ou que o vizinho está colocando veneno na sua caixa d'água. Está matando suas plantas. Então, essas coisas eventualmente acontecem. A gente precisa fazer uma abordagem mais voltada para esses sintomas neuropsiquiátricos. Essas alucinações e delírios. E com a progressão da doença, pessoal, a doença de Alzheimer tende a evoluir. Até o momento que depois o paciente passa, talvez, a não falar nada ou muito pouco. A ficar acamado em um determinado momento. Depois passa a ter dificuldade até de questões básicas. Como, por exemplo, conseguir se alimentar adequadamente. Isso tudo pela morte de neurônios. E nesse momento, pode ser que seja necessário, por exemplo, ter uma alimentação por sonda. Que não consegue alimentar adequadamente pela boca. E pode ser que só descubra isso quando esse paciente, por exemplo, tem uma pneumonia. Porque foi comida para o pulmão ao invés de seguir para o estômago. Isso por causa da morte de neurônios. Aí precisa ter essa sonda. E tende a progredir até um determinado momento em que normalmente esses pacientes passam a ter pneumonia com maior frequência. É isso por motivos diferentes. Em que, por exemplo, pode ser que ela está aspirando, mesmo sem ter a comida. Pode ser que está mandando a saliva para o pulmão. E isso pode facilitar, então, uma pneumonia. E, às vezes, esse paciente, de tão comprometido, nem consegue tossir quando deveria. Então, a tosse é o mecanismo de defesa, reflexo que a gente tem para, por exemplo, eliminar algo que esteja incomodando aqui e prejudicando e obstruindo a via respiratória. Mas esse paciente, de tão comprometido, pode ser que nem consiga tossir quando deveria. E isso facilita uma pneumonia. E, normalmente, os pacientes com doença de Alzheimer avançados falecem justamente por uma pneumonia. Então, gente, aí para fazer o diagnóstico, a gente avalia todos esses sintomas que a pessoa tem. Mas também avalia possibilidades diferenciais. Chamam-se os diagnósticos diferenciais. Que aí pode incluir também outras doenças que podem levar a um quadro, de certa maneira, um pouco parecido. E que pode confundir. E, por exemplo, uma depressão, eventualmente, pode confundir com Alzheimer. Doença da tireoide. Baixa vitamina B12. E até algumas infecções. Por exemplo, HIV pode ter sua forma cerebral e causar, por exemplo, um prejuízo da memória. Sífilis tem a forma cerebral também. Então, tudo isso deve ser questões que a gente tem que excluir quando se começa a pensar na possibilidade de doença de Alzheimer. Então, além de fazer esses exames laboratoriais, também faz alguns exames físicos e, às vezes, testes. E é muito comum a gente fazer o chamado Minimental, que é um teste para conseguir avaliar a capacidade cognitiva de uma pessoa. Então, no Minimental pode fazer uma pontuação até 30. E pessoas normais com boa escolaridade, normalmente, conseguem até 30 mesmo. O normal é conseguir 30. Agora, se for uma pessoa com uma escolaridade mais baixa, então, existem critérios mais flexíveis. Pode ser pontuação um pouco mais baixa. Por exemplo, às vezes, 28, dependendo da escolaridade da pessoa, pode ser considerado um valor normal. E aí, esse exame, então, o Minimental, ele consegue avaliar, então, a memória do paciente, a linguagem, a capacidade visioespacial, a percepção especial do paciente, a percepção do espaço, a memória tanto de curto prazo, capacidade de repetir. Enfim, é um exame interessante e bastante feito no mundo inteiro. E aí, com base em tudo isso, no Minimental, normalmente, na história familiar do paciente, em seus exames, tanto exames laboratoriais, exames de imagem também, eventualmente, até exame do líquor, o líquido que passa próximo do cérebro. Com isso, a gente consegue, então, identificar se o paciente tem a doença de Alzheimer, ou se essa perda de memória seria por outra causa. Tá aprendendo? Tá gostando do vídeo? Então, já deixa um like pra gente, que isso nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Tratamento da doença de Alzheimer. Então, pessoal, acontece que a maioria dos tratamentos aprovados para a doença de Alzheimer, eles são para controlar sintomas. Significa, consegue melhorar a função da pessoa. E no caso, por exemplo, pode ser que a pessoa estava esquecendo demais, estava, por exemplo, tendo dificuldade de cozinhar, de fazer as atividades que ela fazia, e com esse tratamento consegue voltar a um estado anterior, começa a ter uma melhor funcionalidade dessas coisas que ela estava com dificuldade. Porém, não afeta a doença mesmo, sabe? Não trata o que a gente entende como o mecanismo da doença. Então, acontece que os medicamentos que a gente já tinha, eles não tratavam, então, a causa da doença de Alzheimer e não interrompiam nem mudavam a taxa de declínio. Significa o tempo em que a pessoa variava do momento em que a doença começa até o momento final. Em que a doença chega num acometimento completo no cérebro, por exemplo, deixa a pessoa acamada, incapaz de conseguir conversar. Então, os remédios não mudavam esse tempo. Eles apenas conseguiam melhorar um pouco os sintomas, mas sem afetar isso mesmo, a causa da doença e o tempo de declínio da pessoa. Mas, claro que é algo útil. Imagina, o paciente, às vezes, está tendo essas dificuldades para, por exemplo, fazer as suas tarefas de casa. Claro que é útil, tanto para sua funcionalidade, como também a gente falou dos sintomas neuropsiquiátricos. É muito difícil também ter uma pessoa em casa, um idoso em casa, que, por exemplo, passa a noite sem conseguir dormir. Às vezes, pensando que estão, sei lá, jogando cobra, veneno na casa, estão tentando roubar ele. Isso é complicado também para a família. Então, a gente conseguia já dar essa ajuda para esse paciente. E algo interessante é que esses medicamentos antigos tinham poucos efeitos colaterais. Bem interessante para poder continuar a usar para esses pacientes. E exemplos desses medicamentos tradicionais para a doença de Alzheimer são, por exemplo, a rivastigmina, a donizepila e a galantamina. Esses são medicamentos que são inibidores da colinesterase. Isso é uma enzima que quebra um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, esse é um neurotransmissor que, então, é uma substância que vai de um neurônio para outro. E, resumidamente, pessoal, esses medicamentos, então, impedem a quebra dessa acetilcolina no cérebro. Então, faz com que essa acetilcolina, esse neurotransmissor, fique mais tempo, então, no cérebro, entre os neurônios, fazendo a sua função. E lembra que a gente falou que uma das causas da doença de Alzheimer é justamente a atrofia e a morte dos neurônios? Então, alguns desses grupos de neurônios são os neurônios colinérgicos, são os neurônios que liberam a acetilcolina. Com a doença de Alzheimer, existia menos acetilcolina disponível entre os neurônios. E a acetilcolina, justamente, está associada à aprendizagem, à memória e à cognição. Então, justamente, a gente conseguindo impedir essa destruição dessa substância, consegue ter melhor essas funções que tendem a ser prejudicadas na doença de Alzheimer. Mas percebam que esses medicamentos, eles não interferem na morte dos neurônios. Eles continuam a acontecer da mesma maneira, para quem tem a doença de Alzheimer. O que eles fazem é só aumentar a acetilcolina, que é responsável por essas funções. E um outro medicamento clássico usado na doença de Alzheimer é a memantina. Tão diferente dos medicamentos que a gente falou antes, a memantina, ela age no receptor de glutamato, que é um outro neurotransmissor, mas esse é considerado um neurotransmissor excitatório. Faz com que o sistema nervoso central, ele fique mais ativo, mais excitado. Então, ele faz um bloqueio do glutamato no receptor de glutamato. Mas acontece, pessoal, que o glutamato, ele também pode agir como uma toxina, sabe? Então, ele favorece a morte neuronal quando ele está em níveis elevados. Então, dessa forma, ao diminuir esse contato, o glutamato, isso ajuda a prevenir, então, a atrofia dos neurônios. Então, pessoal, antes eram só essas as opções para doença de Alzheimer, fora problemas concomitantes que o paciente possa ter também, né? Por exemplo, tratar uma depressão, tratar sua ansiedade, tratar hipertensão, diabetes, tudo isso era importante também, porque essas doenças crônicas, todas essas situações, favorecem a piora da doença de Alzheimer até o seu começo também. Então, era muito importante também ter esse controle sistêmico do paciente. Até que surgiu o Lecambi, que é o nome comercial da Lecanemab. Então, pessoal, esses medicamentos que terminam com AB, AB, isso vem de Antibari, anticorpos. Então, esses são medicamentos feitos com anticorpos. A gente fala que são anticorpos monoclonais, significa que são anticorpos em que todos são iguais. Bactérias diferentes, por exemplo, dos anticorpos produzidos pelo nosso próprio corpo, que é feito bastante diferente um do outro, para até poder se conectar, né? O anticorpo a diferentes micro-organismos, que podem ser diferentes também. As bactérias podem ser diferentes umas das outras, elas sofrem gutação, vírus também, né? Então, por isso, quando faz os anticorpos, eles são muito diferentes uns dos outros, isso no nosso próprio corpo. Agora, esses remédios, eles são monoclonais, que significam que são clones únicos, né? Estão todos iguais uns no outro. Então, a gente fala que essa classe é a classe dos anticorpos monoclonais, todos esses que terminam com AB. E nesse caso específico, é um anticorpo monoclonal, né? Um anticorpo que age justamente contra a placa beta-amiloide que nós conversamos, que faz parte da fisiopatologia da doença de Alzheimer, né? O processo do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Em que nessas placas estão aquelas proteínas mal cortadas, que elas são tóxicas e causam a morte dos neurônios. Porém, foram identificados alguns efeitos adversos, que podem ser até importantes com esses medicamentos. Então, pessoal, por exemplo, viu que usando esse tratamento, pode acontecer hemorragia cerebral em 0,7% dos pacientes, ou seja, 7 a cada 1.000 pacientes que usam, comparando com placebo, que foi em 1 a cada 1.000, 0 ou 1%. Por isso que aconteceu recentemente uma divergência entre a agência americana que libera os medicamentos, que é o FDA, a equivalente à nossa Anvisa, da agência europeia. A agência americana havia aprovado, então, esse medicamento, enquanto que a agência europeia não. Então, a agência americana havia aprovado, então, o Lecabi, por isso ter mostrado um efeito bom na redução da placa beta-amiloide e também no efeito, razoável até, na melhora clínica dos pacientes, apesar desses desfechos clínicos que a gente contou, esses efeitos da hemorragia e do edema cerebral. Mas a agência europeia, em seus testes, não percebeu tão bem a relação da remoção da placa beta-amiloide, que isso foi constatado que realmente acontece mesmo, com a melhora clínica dos pacientes. E viu que talvez essa relação do benefício clínico com os efeitos colaterais seria algo desfavorável. O que acontece é o seguinte, pessoal, nem sempre que acontece uma melhora laboratorial, também vai acontecer uma melhora clínica. Então, por exemplo, não é porque consegue reduzir a placa beta-amiloide que esses pacientes vão melhorar seus sintomas ou vai conseguir retardar a progressão da doença. Então, eventualmente, existe uma diferença de teoria e de prática entre o que se mostra no laboratório e, na prática mesmo, os sintomas do paciente no desenvolvimento de sua doença. E o que é importante, de fato, é melhorar a prática, a vivência do paciente, seus sintomas, sua qualidade de vida e o tempo total que esse paciente ficará bem. Então, pessoal, a EISAI e a Biogen, que são as empresas farmacêuticas que produzem esse medicamento, eles, então, continuam a pedir a aprovação tradicional isso nos Estados Unidos, que foi, primeiro, só pela forma completa e a agência europeia diz que não irá fazer esse processo acelerado para a liberação do Lekanemab, mas ainda pode obter, então, a aprovação desse medicamento na Europa pela via tradicional, pelo mecanismo tradicional de avaliação de um novo medicamento. Então, pessoal, com isso, muitos médicos estão até preocupados com a liberação desse medicamento. Será que vão acontecer mais eventos ruins com esses pacientes? Os riscos, será que serão piores do que os benefícios? Isso a gente tem dúvida. Mas viu que esses eventos ruins, por exemplo, os sangramentos, tendem a acontecer com maior frequência em pacientes que já usam outros medicamentos que favorecem os sangramentos. Também viu que é mais fácil acontecer a hemorragia e o edema cerebral em pacientes que têm alteração no gene Apoi4. Então, talvez poderia até pensar em avaliar geneticamente os pacientes candidatos para usar esse medicamento para ver se eles têm, por exemplo, alteração desse gene e fazer o uso dessa informação para decidir se o paciente terá ou não usar esse medicamento. Então, pessoal, a gente fica, então, torcendo para novos estudos e continuamos acompanhando as decisões das agências europeias e americanas sobre esse medicamento ou outros que surgirem também para o tratamento da doença de Alzheimer. Mas tenho esperança que o futuro será muito bom e que a gente vai conseguir desenvolver medicamentos talvez até melhores do que esse também e isso seja muito bom para os pacientes e para as famílias de pacientes que têm doença de Alzheimer. Até que, quem sabe, num dia a gente consiga interromper o processo inteiro que a gente falou é do depósito de proteínas e até, quem sabe, curar a doença de Alzheimer. E se gosta de mais vídeos como esse, vídeos de medicina, saúde e ciências, se inscreva no nosso canal, se apertar o sininho e fica sabendo assim que tiver um vídeo novo e se pensa que talvez uma outra pessoa possa gostar desse vídeo, envia para ela também, ela pode gostar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho